Queridos amigos e irmãos, estamos na Semana Santa e para nós é muito importante refletir sobre a participação humana nos sofrimentos de Cristo, o que nós iremos contemplar, sobretudo nos três dias, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado santo. O sofrimento redentor de Cristo leva o homem ao reencontro com seus próprios sofrimentos. Ao reencontrá-los mediante a fé, os reencontra enriquecidos por um novo conteúdo e com um novo significado. Este processo foi vivido por São Paulo, que assim o expressou. Com Cristo fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A cruz de Cristo ilumina a vida humana, especialmente o sofrimento e a morte. Porque o anúncio da cruz inclui a notícia da ressurreição, a qual confere uma iluminação completamente nova no sofrimento. Paulo a experimentou no caminho de Damasco, quando descobriu a força da ressurreição, de modo a fazer de sua vida uma caminhada pascal, participação na cruz de Cristo mediante a experiência do ressuscitado. Na ressurreição, o ser humano encontra uma luz completamente nova, que descortina caminho de vida em meio às trevas, das humilhações, das dúvidas, do desespero e da perseguição. Nós, como igreja, somos uma comunidade servidora no amor. O Papa Bento XVI nos lembra, em sua primeira carta encíclica, que a igreja, como comunidade, deve praticar o amor. Na compreensão do evangelista João, a mensagem de Cristo parece conter apenas um grande mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Estas palavras ouviremos na próxima quinta-feira santa. É o amor no Espírito que constitui a comunidade eclesial e a impulsiona ao serviço, a acorrer aos sofridos e necessitados, mesmo quando coopera para que sejam supridas suas necessidades materiais. A caridade é um dever da igreja e suscita várias iniciativas. A igreja primitiva, em seus primeiros passos, procurou colocar em prática o mandamento maior do mestre. Temos o testamento da coenonha narrado por Lucas nos atos dos apóstolos, afirmando que todos vendiam seus bens e colocavam o dinheiro em comum, segundo a necessidade de cada um. Certamente, eram motivados pela experiência pessoal do amor de Deus em Cristo, alimentada pela oração e pela liturgia. A percepção de que o amor comunitário não condiz com grandes disparidades entre os irmãos, levou a igreja a dar outro passo, a organizar a assistência às viúvas, que figuravam entre as pessoas mais necessitadas da época. Este serviço foi suscitado pelo Espírito de Deus, como se deduz do fato de terem escolhidos para a diaconia sete homens cheios do Espírito Santo. Este serviço espiritual conduz a autêntica fé cristã, a uma sensibilidade especial em relação aos sofrimentos humanos, como também a ações concretas para aliviar os sofrimentos e suprir as necessidades dos desprovidos. Socorrer o ser humano é um dever. Desde os primórdios da igreja, a caridade inspirou suas comunidades ao serviço aos adoecidos, pois a caridade como tarefa da igreja encontra uma prática especialmente significativa no cuidado dos doentes. É bom frisar, no entanto, que a inspiração para este serviço é o próprio Cristo, pois, como nos lembra o Papa, a saúde do homem, do homem todo, foi o sinal que Cristo escolheu previamente para manifestar a proximidade de Deus, o seu amor misericordioso, que purifica o Espírito, a alma e o corpo. Na próxima quinta-feira santa, iremos abençoar os olhos dos enfermos. Qual é o lugar dos enfermos no seio da igreja? Quem permanece por muito tempo próximo das pessoas que sofrem, conhece a angústia e as lágrimas, mas também o milagre da alegria, fruto do amor. Com outras palavras, o Papa Bento XVI descreve uma experiência edificante no sofrimento. Na igreja, os doentes evangelizam e recordam que a esperança repousa em Deus. Deste modo, no contexto eclesial, os doentes e os sofredores não se resumem a destinatários de atenções e de cuidados. Eles exercem o protagonismo na evangelização com um testemunho profundo, o do sofrimento aceito e oferecido, o milagre do amor. Os enfermos não são somente objeto de nossa ação pastoral. Por sua condição de fragilidade e vulnerabilidade devido à doença e ao sofrimento, constituem-se em sinais dos valores que são essenciais na nossa vida em meio a tantas coisas supérfluas. Eles se tornam radares de alta sensibilidade. A resposta frente a esta realidade é nossa solidariedade samaritana. Quantos exemplos e testemunhos heroicos encontramos nesta área da saúde. Eles, os doentes, nos evangelizam. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Seus enfermos evangelizam, também provocam uma resposta da igreja. Primeiro, a oração na fé. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Justamente no atrair sobre a situação de doença e sofrimento a ação do ressuscitado e do seu espírito, reside a grande importância da pastoral da saúde. Um doente curado pela ação de Cristo por meio das ações da igreja constitui uma grande alegria na terra e no céu. É primícia de vida eterna que a saúde se difunda sobre a terra. E aqui falamos da unção dos enfermos, este sacramento da cura. Não é um sacramento pontual e isolado, que se celebra de forma quase mágica na UTI, a um moribundo totalmente inconsciente. Mas é um sacramento eclesial que além de comprometer toda a igreja, é também o ápice de um processo em favor e a serviço dos irmãos enfermos de uma comunidade. faz parte do ministério de cura que atualiza e significa a presença do reino no hoje das pessoas. Este ministério supõe a experiência do amor gratuito de Deus, a consciência de que o rosto de Jesus Cristo se faz presente e visível no rosto dos pobres e dos que sofrem. Supõe também o zelo apostólico, nascido do amor que impele a partilhar com os irmãos o que se tem e o que se é. O ministério da cura exige ainda a atitude de gratidão que provoca um serviço de louvor e de culto ao Senhor. por ser um serviço de toda a igreja compromete a todos na comunidade o próprio doente na atitude plenamente ativa de identificação com Jesus Cristo, da aceitação da própria debilidade e de contribuição para o bem do povo de Deus e a salvação de todo o mundo. De todos os crentes em atitude de amor e presença junto aos pobres e doentes, dos presbíteros e dos bispos, cujo ministério através da visita, da atenção e da animação dos doentes se faz presença viva do Senhor que unge, que cura e que salva. É pena que na realidade de tantos fiéis o sacramento da unção dos enfermos seja relacionado com a morte. Todos precisam ter muito claro que o sacramento da unção dos enfermos já não é mais nem sacramento que consagra a morte nem preparação imediata para a eternidade. Pelo contrário, é o sacramento que consagra uma situação de vida, ou seja, a situação de doença, confiando ao doente a missão de completar no próprio corpo o que falta à paixão de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E do Filho e do Filho e do Filho Obrigado.